Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Jota Andrade e hoje continuando a nossa speed art, a nossa fan art do planeta dos macacos. Mas antes, antes que você se esqueça, já se inscreve aí no canal, no botãozinho vermelho e aproveita e já deixa o seu like. Então galera, eu queria conversar com vocês hoje sobre a primeira ideia. Não sei vocês, mas eu sou muito impulsivo, assim. E a primeira ideia que eu tenho, geralmente eu acho que é a melhor ideia que eu podia ter na vida. Mas não é assim que acontece. Nem sempre a nossa primeira ideia é a melhor, é realmente a melhor ideia que a gente pode ter, né? Eu tinha pensado naquela representação do filme, que é uma ideia de submissão, onde o macaco que é submisso, ele estende a sua mão com a palma virada pra cima e o macaco, que é o líder, ele estende a mão e passa a mão com a face pra baixo em cima da palma da mão do outro macaco, né? Deslizando assim, representando que aquele macaco tem a benção dele, tem o aval dele, tem a permissão dele. E o macaco e o outro macaco que tá com a mão pra baixo, quer dizer que ele é submisso. Ele reconhece a autoridade daquele macaco. E o que eu quis fazer nesse desenho? Qual que era a minha ideia? Era que o homem fosse submisso ao macaco. E pra isso, o que eu recorri, né? A composição, viu? No começo do vídeo tem as linhas, eu fiz uns grids ali, uma regra dos terços. E também outra coisa que eu usei nessa composição aí foi as linhas, né? Eu tentei usar as linhas decrescentes, né? Onde o ponto mais alto é na esquerda e o ponto mais baixo é na direita. Pra... que geralmente, quando você tem uma linha decrescente, geralmente dá uma sensação de estranheza na pessoa, de coisa ruim, assim, de declínio, de realmente dar a sensação de que algo tá caindo, né? Um desconforto, não é uma coisa boa. É o contrário da linha crescente, né? Onde o ponto mais baixo dela é na esquerda e o ponto mais alto é na direita, né? Que dá uma ideia de ascensão, uma ideia de que algo está subindo, né? Que gera uma coisa mais... uma coisa mais positiva, né? Gera uma sensação mais positiva. A perna do macaco e toda essa inclinação dele e também do homem ali é uma linha de declínio, né? Uma linha que o ponto mais alto tá na esquerda e o ponto mais baixo tá na direita, né? A gente tá trazendo uma sensação ruim, de queda, de... Uma sensação ruim. E o ponto mais, e também com contraste, né? Se você for ver a linha do ombro, do macaco, de linha do ombro, do homem, faz um contraponto a essa linha de declínio, né? Fazendo uma linha de ascensão. Pra ressaltar, né? Aquela ideia da ascensão do macaco e o declínio do homem. E uma coisa engraçada, né? O que aconteceu foi ao passar, com o passar, né? Da ilustração, essa empolgação do começo, né? Essa euforia do começo foi passando. E eu fui tendo novas ideias. Fui tendo... Fui pensando novas coisas, né? E aí pensei, putz, se eu fizesse diferente, né? E se esse macaco tivesse numa posição diferente, se o homem tivesse uma inclinação diferente, será que também não ficaria legal? Será que não funcionaria também? E aí foi que eu lembrei e realmente caiu a ficha da importância das thumbnails, né? Thumbnail, nada mais, nada menos do que você fazer imagenzinhas pequenas, fazer desenhos pequenos, mas várias versões da ideia que você tem, né? Fazer várias poses, vários ângulos de câmeras diferentes, né? Fazer várias opções da peça, do desenho que você quer fazer. Isso pode te ajudar muito, né? Pra você ir descartando ideias, porque você pode... Com isso você comprova, né? Que você pode comprovar que a sua primeira ideia era melhor e que todas as outras ficaram ruins. Ou, né? Na maioria dos casos, na maioria dos casos, o que acontece comigo é eu ter ideias melhores, ter composições melhores, desenhos, cenas melhores. Então a gente não pode se deixar pela euforia, pela empolgação do momento e deixar de explorar, de ter, de aproveitar novas oportunidades que a gente pode fazer com o desenho. Não ficar só fixo numa ideia só. Usar realmente a nossa criatividade pra fazer várias coisas. Mas, então, quando teve essas ideias aí, eu pensei, não vou finalizar esse desenho, vou deixar ele em aberto, né? Vou só indicar as coisas que eu quero e vou fazer essas outras ideias. Então, os próximos vídeos aí vão ser mais duas opções de ideias que eu tive, né? Pra essa ilustração, pra eu ver qual que eu queria, né? Pra ver qual que ficaria realmente melhor. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado aí no decorrer da semana, né? Vai sair mais vídeos aí, esse é o segundo, né? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando aí embaixo, deixa o seu like. E é isso, pessoal. Valeu, um abraço!